Fica com uma primeira situação perigosa, o remate de David Neres ao posto, saída para o ataque do Benfica, Rafa Silva na aceleração, desmarca-se David Neres, a alta velocidade pode marcar, enquadra-se pé direito o remate e o golo, está lá dentro é golo, 11 minutos, David Neres, tem pé esquerdo maravilha mas foi de pé direito que chegou ao primeiro golo na pré-temporada do Benfica, aí está o brasileiro a cumprir a segunda época no Benfica, há pouco ameaçou com o remate ao posto, a jogada seguiu para este cruzamento sem sucesso, bem desviado por João Vítor, a desviar a bola de Mara e depois, muito bem, Ristich primeiro, Ausnaz, outra vez Ristich e que bela abertura na direção de Rafa, Rafa depois deu de bandeja para David Neres que vinha aqui embalado com excelente capacidade de aceleração, ele ainda hesitou, está de pé esquerdo ou pé direito, enquadrou-se para o pé direito, é um grande jogador, é, e a forma como o Benfica sai de trás, fiel, às suas ideias da época passada, circular bola ao primeiro, segundo toque, a fazer uma variação do centro de jogo, muito rápida da esquerda para o meio, esse extraordinário internacional de inglês, isto pois é uma cascata, entretanto já está em lista de espera, o Shea Charles, o jogador do Manchester City, médio de 19 anos, internacional pela Irlanda do Norte, que é desejado por Russell Martin, aí custa 10 milhões, agora Ristich, grande golo, pontapé fulminante, de pé esquerdo, remato cruzado, a fazer o 2-0, um pontapé magnífico de Mijailo Ristich, na época passada marcou um golo sensacional no Estoril, ao serviço do Benfica, onde fez 200 minutos em 10 jogos oficiais, agora marca no primeiro jogo de treino da pré-temporada, é um golo magnífico, não teve ali a posição correta de James Brie. Sim, abordar mal o lance, o Brie, mas há mérito do Ristich, é, conseguir projetar-se no ataque, um remato seco, colocado sem impostos de defesa para...